Após 13 anos de pesquisas, empresa mineradora será instalada na região de São Raimundo Nonato, a SRN Mineração. Para falar do assunto, nós vamos conversar com um dos sócios da empresa, o doutor Luiz Coelho. Boa noite, doutor Luiz. Inicialmente, doutor, nós gostaríamos de saber sobre qual tipo de minério que será explorado. Em seguida, queremos saber também quantos empregos serão gerados e qual é o impacto positivo desse novo empreendimento. Boa noite, Chico Pedrosa. É um prazer enorme. Essa é uma situação que nós trabalhávamos há mais de 13 anos nisso. É uma coisa que ninguém acreditava. Quantas vezes nós passamos por idiota, por besta, entendeu? Mas eu acreditei numa coisa que eu vi, certo? E acreditei e fui para frente, né? Busquei parceiros, busquei companheiros. E hoje nós estamos aí com um processo de mineração a seco. O que é a seco? Significa dizer que aquele efeito de bromadio não vai ter na região. Porque nós não vamos trabalhar com barragem de rejeito. Nós vamos trabalhar com processo a seco. É como se fosse fazer aquela britagem, processo de britagem. Bom, isso nós vamos trabalhar a princípio na região de São Raimundo Nonato, que é a cidade, o município de São Raimundo Nonato, de Seu Arco Verde, São Lourenço do Piauí, da Fartura do Piauí e Bom Fim do Piauí. É um processo de mineração de ferro, como eu já lhe disse, a seco. E que este processo, ele não causa tanto impacto ambiental. Porque nós vamos trabalhar da maneira muito mais harmonizada com as questões ambientais e o meio ambiente. Hoje nós recebemos a licença ambiental, que é um processo de 13 anos de trabalho. Entendeu? E essa licença nos dá o direito de negociar, de conversar, de abrir. Vamos gerar em torno de 400 empregos direto na região. Está certo? E eu estou muito feliz hoje, porque é uma coisa, é um sonho de longas datas. Quantas vezes as pessoas, às vezes, olhavam para mim e diziam esse cara pensando nisso. Então, hoje eu recebi. Parabéns do governador, do secretário de Fazenda, de todas as que entendem um pouco do que nós estamos, da grandeza que é isso aí para o Estado, da grandeza que é para a ferrovia transnordestina, porque a ferrovia transnordestina só existe se tiver o que botar dentro dela. Está certo? Então, eu estou muito feliz hoje. Muito realizado na minha vida. É um sonho que as coisas estão acontecendo. Hoje eu recebi uma ligação do meu filho, o mais novo, Filipe, e disse, pai, às vezes, pai, ninguém acreditava, nem nós mesmos. Entendeu? E eu vejo hoje o senhor com 62 anos de idade, de um sonho de mais de 13 anos acreditando. Aí eu disse para ele o seguinte, olha, quando você tiver um sonho, que você falar para a sua esposa e ela questionar, não diga nada. Se você falar para os filhos e eles também questionarem, não diga nada. Continue na insistência do sonho que vai dar certo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está aqui um enviado, às vezes Deus sopra na gente, a gente fica com aquilo na cabeça, entendeu? E alimentando aquele sonho. Foi isso que eu fiz. E está dando o que deu aí. Entendeu? Doutor, qual é a previsão para o início da exploração do minério? Nós estamos falando de um processo que vai durar 40, 50 anos de exploração. E esse mesmo processo vai adentrar na região de Paulistana, que nós estamos trabalhando também lá para isso. Então, por exemplo, nós vamos ter 40, 50 anos de exploração. É um legado que nós vamos deixar para duas ou três gerações de produção de minério e viabilizando a malha ferroviária que é a transnordestina. Consequentemente, isso vai gerar uma série de negócios em torno disso. E muitos jovens serão beneficiados com esse processo. Se eu lhe falar, nós estamos falando de um projeto que custa hoje quanto? 500 milhões de dólares, entendeu? Mas é muito difícil quantificar, porque nós estamos falando de um processo que vai durar 40, 50 anos. Cada momento vai ser um momento. Cada ampliação será um momento. Quando a gente tem essas licenças para explorar nessas regiões, daqui a mais algum tempo nós temos outras regiões para ser exploradas. Então, o que é um processo em ascensão que vai durar em torno de 50 anos. Daqui a 50 anos, ninguém mais lembra nem de Luiz, porque ele mais lembra do legado que ele fez lá. Então, praticamente meio século de projeção, desenvolvimento para a região. Bom, doutor Luiz, muito obrigado. Nós queremos agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no portal Pedrosa News e parabenizamos aí ao senhor e toda a sua equipe pela grande conquista. Muito obrigado e até a próxima. Chico Pedrosa para o portal Pedrosa News.